Ai, falta quanto tempo pra nós chegar nessa vila, pelo amor de Deus, essa vila é muito longe Você que quer se tornar um samurai Eu quero, eu quero, mas tá demorando Então sem reclamação Ai, tá bom, velho resmungão, só sabe resmungar Você que tá resmungando aí reclamando Mas é porque essa vila tá muito longe Nós já estamos andando aqui, nós estamos andando desde manhã aqui, nós não conseguimos chegar Sim, mas você tem que ter paciência A vida não é assim, garoto, com tanta facilidade Você achou que a gente ia sair voando e ia chegar no local? Ai, bem que samurai é igual você Poderia voar, né, saber voar ou teletransportar Mas seu treinamento faz com que você tenha que andar Agora para de reclamar Ai, mano, é treinamento, sorte do dia que ele não veio Ah, pois é, aquele garoto, ele não veio por quê? Ah, sim, é... Eu não disse pra você, mas o dia é que ele tem um sono muito, muito pesado Aí eu fui acordar ele e ele não tava acordando Parece que ele desmaiou, porque ele tinha dormido pouco naquele dia Aí eu falei... Aí eu combinei com a mãe dele Que eu vou lá... Eu vou ir lá buscar ele mais tarde Tipo outro dia Ah, entendi Então você vai voltar andando tudo de novo E depois vir pra cá tudo de novo É o jeito, né? Ou você pode ir lá pra mim, hein, enquanto eu fico aqui tomando um sujeito Vai ser um bom treinamento pra você Ai, eu não, eu não gosto de andar Ó, você... Já que você é tão experiente assim Que tal você ir lá e buscar o Jack e eu fico aqui... Não, não vou, você vai Ai, cara, que raiva Ai, tá bom, já que é o jeito, né? Fazer o quê? Tá, mas qual é a dessa tal vila dos samurais escondida aí? Ah, você não sabe, não? Não Nunca nem ouvi falar Você sabe... Sobre o reino... Que é inimigo da gente? Ah... O... O reino de Noxus? Sim Ele é o reino Ah... Que está tentando invadir o nosso país há muito tempo E sabe quem é que impede ele de entrar? Quem? Os adeptos do vento Então não reclama, cara Ah... Ai, tá bom... Essa é a... Ai, ó... Tem um poço ali, eu quero tomar água Não toque na água daquele poço Aquele poço é sagrado Tá... Tá bom... Ah... Então se você sabe que é aquele poço sagrado, então nós já estamos chegando Sim, já estamos chegando Garoto... Garoto... Resmungão Resmungão... Você que é um velho resmungão aí, ó... É você que está reclamando Ai... Que seja, tá bom... Mas... Para onde você está me levando? Para onde essa caverna leva? A vila dos samurais não podia ficar exposta Ah... Tá bom... Bem-vindo, garoto A nossa vila O quê? Olha isso! Olha o tamanho disso! Essa vila... É numa cratera? É embaixo... Embaixo da terra? Como assim? Sim... Embaixo da terra, garoto Caraca, que legal! Você desceu? Ai! Ai, ai... Ai, minha perna! Eu quebrei minha perna! Ai! Eu não acredito que você pulou... Ai... Eu... Sem saber a distância Eu escorreguei! Ai... Tá bom, vou descer aí... Uuuuh... Bum... Ai... Ai... Tá bom... Ai, minha perninha... Ai, minha perninha... Socorro! Mas... Ué... Garoto... Cadê o... O pessoal dessa vila? Aqui todo mundo é samurai! Ah! E depois que eles fazem os treinamentos deles... Ou eles completam a missão deles... Eles simplesmente... Vão descansar! O treinamento é muito cansativo! Ai, ainda bem! É capaz deles me atacar pensando que eu sou... Um... Um espião! Você tá comigo! Ah! É mesmo! Você é conhecido? Você é... Deve ser conhecido como o velho caquete da vila, né? Ih, rapaz! Você não sabe sobre nada sobre os samurais, né? Eu não! O que que tem? Quando você é um samurai... Quanto mais velho... Mais experiência... Então... Quer dizer que todo mundo respeita esse velho que é você aí, ó... Esse velho... Eu não tenho nada pra falar pra você, garoto... Tá, 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 mas... Oi, Alfred... Alfred... Como foi que... Ai, o que foi acontecendo na vila hoje? Sim... Você... Na minha vila é cachorro! Que vocês... Vocês... Domestiquem com o lobo? Ai... Sim... Alfred... É... Como... O que foi acontecendo na vila hoje? Ai... Eu acho que ele não quer falar, não... Ele não quer falar, não... Tá... Mas... Seguinte... O que vocês fazem aqui nessa vila, além de... Treinar? Treinar, treinar, treinar... Se aperfeiçoar, treinar... Ah... Sério? Vocês só treinam? Eu não vou aguentar... Eu já tô desistindo... Tchau... Eu vou embora... Tudo bem... Tchau, garoto... Esse véio... Vou te dizer, hein... Eu tô brincando, hein... O véio... Cadê você? Ah... Você está brincando? É... Olha, garoto... Eu vou falar um negócio pra você... Ah... Primeiramente... Você... Vai ter... Que passar por um teste... Pra eu saber... Se você é digno de receber uma espada ou não... Sério isso? Sim... Primeiro a gente vai fazer um teste com você... Ai... Cara... Eu tô... Tá bom... Mas... Quando vai ser esse teste? Ah... Senhora... Eu deveria estar aqui... Mas... Eu deveria... Eu vou providenciar esse teste imediatamente... Boa... É... É por causa que, assim... Eu deveria... Fazer o teste antes do meu... Antes de buscar meu amigo... Vai se eu encontro um perigo ali no meio da floresta... Eu preciso de uma espada para combater o mar... É mesmo... Mas você não sabe que... Primeiro você tem que ter experiência com a espada... Pra você fazer alguma coisa... Eu... Eu sou experiente de nascença... Eu nunca toquei nisso... Mas eu já sou mais experiente... Que qualquer um... Eu... Sou o Speed... O espadachim samurai... Tá bom então... Vou providenciar seu teste... Yes... Isso aí, velho... Tá... Mas é o seguinte... Ah... Ah... Aonde que eu vou dormir? Eu vou dormir nesse banco aqui? Eu vou providenciar uma casa ainda pra você... Uh... Que isso? Tô ficando chique... Mas... Ah... Por enquanto... Ah... Que caso... Onde é que será que eu coloco você pra dormir? Onde é que será que eu coloco você pra dormir? Eu quero aquela! Aquela ali? Aham... Aham... Ela tá com a porta aberta? Deve ser que não tenha ninguém... Nem bobilhada tá... Essa casa... Ou casinha... É isso? Pode... Vai... Fica com essa aí... Yes! Isso aí, velho... Ah... Mas eu vou ter que colocar... É... Já tenho duas esquemas aqui e pronto... Vai ser perfeito pra você e seu amigo... Agora vai dormir, vai... Ah... Ok... Então... Então está combinado... Amanhã de manhã você vai vir me acordar... Para que... Não... Eu... Ou seja treinado, né? Fazer aquele teste lá pra conseguir uma... Uma espada? Sim... Ok... Ok... Então... Então amanhã você vai me acordar... Porque eu tenho um sono pesado também... Não... Se acalma, garoto... Eu vou te acordar... Vou ter que fazer o teste com você... Agora vai... Tá bom, velho resmungão... E fecha a porta... Ai... Meu Deus do céu... Esse velho é muito resmungão... Ai... Olha ele lá... Olha a cara daquele velho... Indo pra lá, ó... E o que será que ele faz? Pior que não posso reclamar muito, não... Porque... Ele está me ensinando... A como... A como lutar... Como eu vou derrotar os goblins... E os... Todos os monstros que tem nesse mundo... Tá bom... Aquele velho pode ser resmungão... Mas certeza que ele é... Bastante experiente... Agora eu vou descansar um pouco... Que amanhã tenha esse tal... Teste... Pra pegar minha espada... Ai eu vou poder buscar o Jackson em salvos... Uaaaaai...